Olá pessoal, sou o Júnior, sou baixa visão, tenho uma patologia chamada retinose pigmentar Nós aqui da Ótica Autovisão Brasil, Aracaju, somos especialistas nas lentes segmentos, soluções ópticas E hoje eu vim mostrar aqui algo que muita gente se pergunta porque na prescrição médica vem assim Meia armação, o que é meia armação? Então trago aqui para mostrar a vocês o que é meia armação São esses óculos que tem a vertical menor, eu vou mostrar aqui, ela tem uma vertical de 26 milímetros Aqui ó, quando coloca aqui a escala da segmento, ela tem uma vertical de 26 milímetros e ela serve muito para leitura Para quem usa muito livro, muito WhatsApp e quer algo mais confortável Porque ela está ali na cama, com o abaixo ligado ou no sofá deitado Então essa armação aqui é ideal para leitura E Júnior, que material é esse? Aqui é todo em acetato, mas tem vários modelos Tem ela em metal, tem ela mais grossinha na parte de baixo Tem ela com metal na haste Essa aqui é toda acetato É uma light premium, aqui é um lente light premium da segmento com Skylux E meia armação, que é essa armação aqui com a vertical de 26 milímetros Ela serve para uso de leitura, com mais qualidade e mais conforto E esse cliente que adquiriu aqui foi prescrito pela médica O receituário dele é observação, armação, meia armação Então, segmento, eu quero aqui deixar nosso endereço Caso você queira comprar as melhores lentes hoje no mercado Da linha segmento, com preço acessível e transparência na venda Ficamos aqui na Avenida Jorge Amado, número 1565, bairro Jardins, Aracaju, Segipe O nosso telefone é 079-9966-1460 Júnior, e o ponto de referência Vizinho Academia Paulo Bedeu Dentro do Prime Escritório Garanto que vocês vão ser bem recepcionados, bem atendidos Com transparência na hora da entrega Com preço acessível Nós somos especialistas, segmento, os únicos aqui do estado de Segipe E você pode ter certeza que eu, com baixa visão, vou lhe atender no melhor ambiente E com muito esclarecimento de tudo o que você está comprando Muito obrigado, Ótica Alta Visão Brasil, por ter dado a oportunidade a uma pessoa com deficiência visual Garanto que a equipe aqui vai receber de braços abertos Você aqui sabe o que você está comprando Você recebe aquilo que você comprou Ótica Alta Visão Brasil, Aracaju, Segipe Venha, Youtube, Júnior Baixa Visão O Instagram, Ótica Alta Visão Brasil Muito obrigado Lentes, Segment, Light Premium E Armação, Meia Armação Que serve para leitura prescrito pelo oftalmologista Eu quero agradecer a todos Muito obrigado E até o próximo vídeo